o pássaro de fibras origens do futuro chegou do que sabotagem começo da manhã trouxe moleque para dar um breve passeio hoje oferecendo a pimentinha lá pra ele que está comendo uma romã também trouxe moleque na capa tá ali a as frutas na sacolinha para mim tá colocando aqui no local que é importante trouxe moleque incapaz e coloquei as frutinhas lá atrás tem um bebedouro cheinho com água fresquinha e filtrada com duas gotas de vitagold potenciado funda a gaiola tá limpo o moleque já deu uma bagunçadinha mas tá aí vamos que vamos paciência é tudo dando um rolezinho de boas já já o sol tá batendo aqui vamos pra cima paciência é tudo melhor manejo brasil manejo jh vamos que vamos